Arro! Família! Salve, salve! Meu nome é Sarita Mucani e esse aqui é o canal da Mucani Shopping, Sítio Mucayá. E hoje eu quero falar pra vocês dessa planta, que é uma planta muito conhecida e que eu trouxe as sementes lá do Acre. Olha que ela maravilhosa! Então, essa planta aqui, gente, é a bicha orelana, ou famosa urucum. Olha só que bonito, que ela está, pela primeira vez, florindo. Na verdade, agora não tem nenhuma flor, mas a flor veio aqui e aí depois vem esse frutinho e aí ele se desenvolve. Enfim, gente, é uma planta muito poderosa. Vou falar um pouquinho sobre essa planta. Essa planta, ela tem propriedades medicinais e espirituais. Vamos começar pelas propriedades medicinais. Acho que todo mundo já conheceu aí, já provou alguma vez na vida, é aquele famoso coloral, que é aquele pozinho vermelho, que é extraído da maceração aqui, né, das sementes. Quer ver? Vamos mostrar. No futuro, quando tiver no ponto, eu vou colher aqui e aí eu mostro melhor para vocês. Ela ainda está produzindo, mas eu vou pegar essa aqui que já está quase no ponto. Aqui, ó, essas sementinhas, você faz uma maceração delas, você põe para secar, faz uma maceração. E aí depois você peneira isso e aí você prepara esse pó. E aí esse pó, ele é rico em flavonoides, vitamina E, ajuda a estimular o sistema imune do seu corpo. E também dá para extrair óleos vegetais daqui, dessa semente. E daí que você tem um óleo vegetal prensado a frio de urucum, que ele pode servir como uma camada protetora para a sua pele. Então, ou seja, ele pode servir como um protetor solar natural. Então, assim, tem vários outros benefícios acerca do urucum, mas o que eu quero também deixar aqui para vocês é um pouco mais sobre o conhecimento espiritual. Porque quando eu estive andando na Amazônia, morei por lá, então você vê várias etnias indígenas utilizando o urucum no corpo. Claro que tem a sabedoria também de saber que é uma planta medicinal, mas espiritualmente o urucum ele é usado para também proteger o nosso corpo. Harmonizar com as energias que estão ao nosso redor e mostrar isso naquela reunião, naquele encontro. Então, o urucum está sempre presente ali nas pinturas faciais, corporais. Então, começa a forma também de comemoração, de alegria, mas principalmente de proteção. Então, os povos indígenas têm várias etnias, porque é uma planta que se espalha muito facilmente em todos os biomas. Ela é de fácil cultivo, não precisa ter muitos cuidados, ela gosta de sol pleno, não precisa cuidar muito. Claro, no começo precisa colocar água, mas depois ela vai sozinha e ela produz o ano inteiro. Então, é uma planta muito fácil, muito bacana de você ter. E aonde ela está plantada, ela também ajuda ali na proteção daquele ambiente. Então, aqui na Escola Viva de Plantas Medicinais, ela está localizada numa área, uma área maior, que eu quero mostrar aqui para vocês. É uma área maior, que ela está sendo ainda preparada, mas é uma área, um jardim mágico. Então, aqui a gente tem várias plantas medicinais, todas com poder espiritual, mágico e terapêutico. Esse era o vídeo que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtem aí, faz um comentário que eu deixo aqui todas as dúvidas que eu puder responder para vocês. Com certeza eu vou colaborar, tá bom? Gratidão a todos. Arro! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho